Vou chegar naquela melhor forma, certo? Que nós tá se matando, mano, pra fazer esse bagulho acontecer. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Rope! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Rope! 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 Eu amo muito essa cultura, tanto que eu amo essa cultura e quanto odeio a viatura. Só que eu faço o verso agora que isso é inviável, quanto eu amo essa cultura, é inimaginável. Também confesso que é inimaginável, todo esse espírito tornou inabalável. Mas foi aí que eu aumentei o nível, fiquei estável, porque em roda cultural, confesso eu isso do estromável. Não entendi o que você quis dizer, mas tá suave, eu faço o verso aqui no proceder. Porque se eu não falar nada na informação, vê se treina um pouco essa sua dicção. Porque eu gaguejo e meu truta, então arrima cê de espalda. Se você não gaguejou, pega a sua pedra e guarda. Mas se você for homem, pega ele e atira. Porque a minha cara é o alvo, quero ver se é bom de mira. Sua cara é o alvo? Aqui eu rimo. Cê tá ligado que eu te bato, parça, que já aniquilo. Você fala de pedra, só que cê não é bonito. A pedra hoje vai em você, eu sou o Takashi, cê é o Bito. Mas eu era religioso, por isso que eu tenho minha severia, prefiro ser diferente. Você é Golias, fechou? Mas tá suave que eu vou te explicar, então cê pode vir com as pedras, de todas vou desviar. E aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Caioz faz muito barulho. É isso, diferentemente, barulhos, barulhos pro Sodré. Mais uma pra confinar, acho que é o Kairos, hein. Vamos só levantar a mão no rápido. Levanta uma mão e segura aqui, gostou das rimas do Kairos. Só uma mão e segura, rapaziada, de verdade. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura aqui, gostou das rimas do Sodré. 1x0, Kairos. É nóis a minha, amiga. É o que me dobrar agora, hein. Então chama. Batalha dos estudantes, essa é minha gangue. O que vocês querem ver? Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue. O que vocês querem ver? Pega o drop desse beat, porque você não vai vencer. Sinceramente, meu truto Levi, vai chegar para acabar com você. Porque pra mim você é muito fraco, acho melhor você já entreter. Você parece até com o cardenco, liberte a feira que existe dentro de você. Você viu que você veio falando que eu sou fraco, que vai acabar comigo. Percebi que, humildade, você não tem nenhum bingo. Se eu soltar o cão que existe dentro de mim, você tá fodido. Pois aqui você é um gatinho, eu sou leão, indomável amigo. Sinceramente, meu truta, você sabe que você tá no preju. Mas é uma batalha de sangue, por isso que o céu não tá azul. Você falou que faltou humildade, meu truta, hoje você tá no preju. Essa porra é sangue no olhar, pega a sua humildade e enfia no meio do cu. Você fala, meu mano, então não finja. Quer falar que o céu eu tá azul, mas é só quando não bugar a Matrix cinza. Pego a visão, como se faz? Sinceramente, eu tenho minha ira. Quer falar que é batalha de sangue, não é proveitoso? A garota é uma vampira, a garota é uma vampira, por isso que na sua cara eu miro. Ei, sabe que nessa batalha cê sabe que você é na frente do tiro. Oh, eu tô falando que o céu tá preto, por isso que você já corre perigo. Levi é uma chuva, acho que é melhor você correr pro abrigo. Eu correndo pro meu abrigo, sabia que a rima não é bacana. Eu tô correndo pro abrigo e levando a minha mãe. Me chame aqui de cabana, hein? Pegou a visão? Como que se faz? Você é muito fraco, mano, eu tô só em busca da minha paz. E aí, família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Levi faz muito barulho. Diferentemente, barulho e os barulhos pro Dupré. Eu acho que foi uma coisa, mas não tenho certeza. Aê, quem gostou das rimas do Levi faz muito barulho. Diferentemente, barulho e os barulhos pro Dupré. Levanta uma mão e segura pro Levi. Só uma mão e segura, certo? Só uma mão. Pode abaixar. Levanta uma mão e segura pro Dupré. Só uma mão e segura pro Dupré. É isso, família, satisfação. Vocês são bons. Vai lá outras vezes. Satisfação, família.